Oi galera, estamos aqui para fazer uma vitamina de aquece, vai ser muitos ingredientes exóticos, nunca visto antes, e uma vitamina só. Vamos começar com algo a base, vai ser algo muito refrescante, nutritivo, bom, refrigerante de caju. A única coisa boa. Agora vamos acrescentar o refrigerante de caju, tá bom. Bom, agora vamos ver, eu vou colocar mais, bom, tem que estar temperada, né, a vitamina, portanto o tempero completo, que já é para temperar com força mesmo. Peraí, peraí, a vitamina tem que ser notetiva, por isso, ração para gato, que é muito notetiva. Óleo de cozinha é usado, isso é massa, é um ingrediente nunca visto antes. Agora, bom, isso aqui eu não sei nem o que diabo é, isso aqui deve ser bom. Óleo de cozinha é usado, ovo é caro, ovo é muito nutritivo, é essencial e tudo. Coloral para dar cor, né, que tem que ser colorida a vitamina. O café, que é para deixar o cabo acordadão, vitamina C, só tem que ficar bem acordado, despertado. Bom, um ketchup para dar um gostinho a mais. Bom, biscoito, biscoito é muito nutritivo. Biscoito, vamos ver o que mais nós podemos colocar, sim, margarina, não se esqueçam, margarina é tudo. Falta o que mais, sim. Um pouco de pimenta, pimenta, porque pimenta é bom, se os baianos gostam, é bom. Vamos lá. Bom, ninguém é dentro principal, algum gato. Não, não gosto muito de gato. Sim, vamos adoçar, um pouquinho de açúcar. Adoçar. Mais muito açúcar pode matar, caso eu seja diabético, portanto vamos usar adoçante. Agora falta o extremo. Melancia podre. Isso que é foda. Veja. Cifre o cheiro. Ah, parece que você não pode se ter. Daí não vai muito não, porque isso aqui está podro. Essa é boa, né? Tem o que mais? Sim, mel. Mel, porque mel é muito doido, isso é bom. Para a saúde. Não podemos esquecer, uma das primeiras comidas do homem, pão. Pão é muito bom. Pouco de água, né? Pega mais que geralmente, pega um pouquinho. É, é bom. Algo novo mesmo. A repente eu brinhei a 200. Tá água. O que mais nós temos com a vitamina? O que mais nós temos com a vitamina? Farinha, é muito nutricionista. Limão. Espera aí. Estou passando para regatar o bicho. Então vamos preparar o limão. Ah, vai com tudo mesmo. Não temos tempo para isso. Não, não vou botar tudo, porque é só isso. Senão é arregaçado. Não, você é doido, irmão? Bom, acho que já está bom, né, galera? Então a consistência é bem legal. Não vai lá, velho. Para de calcada. Pega essas lavais mãos. E gênera tudo. Agora... Não vai lá. Seu vídeo no tempo do ideia é Dock Squiffs. o Filma aí pra ver Vamos ver a consistência Agora É hora de provar Pra ver se ficou delicioso Que é um golo Que é um golo Um desafio Um golo Eu sou o cameraman Não posso beber Porque eu sou o cameraman Não é o teu filme Vou me arriscar É bom galera É de arrepiar É muito Muito bom Bom demais Nós vendemos a Dez reais a colher Muito nutritivo Diz Tá bom Então Day Diz 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 Aí Diz Diz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto